Eu e Sou Dubras, o maior fabricante com peças a partir de 20 reais e eu tenho alfaiataria agora, lançamento outono-inverno por 50 reais. Quer conferir? Me acompanha até o final. A loja se chama Milandric, com preço a partir de 20 reais. Lançamento, maior fabricante, quantidade a pronta entrega, você vai encontrar aqui. Olha, não acelera o vídeo porque eu tenho uma mega novidade de camisa, você pode revender a 70 reais, pagando aqui 20 reais. Vem! E se você não conhece o Shopping Hotel Family, além de você se hospedar aqui no hotel, você realiza suas compras nos maiores fabricantes. Essa passagem você tem, passagem da Rua da Juta, com passagem para a Rua Rodrigues do Santo. E a loja é 228. Vamos começar com novidade e lançamento? Vem comigo. Vamos começar com os lançamentos e novidades aqui na Milandric, gente. Olha só, esse modelo vestido tubinho no xadrez, eu tenho em 7 cores no xadrez, inclusive tem o pé de pool. Gente, 50 reais esse modelinho. Ó, vem pra cá meu cinegrafista que eu quero mostrar a variedade de cores que eu tenho. Tudo isso aqui, tem o preto, tem o pé de pool, tudo isso aqui são esses modelos que estão no manequim. Ele tem um zíper bem disfarçado na parte de trás, veste numeração M e G e tem zíper aqui na manga. Olha isso, zíper no punho. Gente, aquele zíper disfarçado, que é aquele punho estendido. Você vai pagar em alfaiataria 50 reais. É o melhor preço do Braz, vem! O modelo de vestido Max Midi em alfaiataria com dois botões encapados... Oh, perdão, com dois botões dourados, dá uma olhada. Eu quero mostrar, gente, ó. Eu quero mostrar esse modelo, é um Max Midi, ó. Ele tem fenda, tem esse detalhe, esse preguiado aqui. É no tecido alfaiataria. Ele tem o zíper disfarçado, botões dourados e, em média, 7 cores. No mostarda, no preto, no maçala, no vermelho. Gente, olha cada cor linda. Por apenas 55 reais. E esse vestido é de uma elegância, Brasil. De uma elegância. Então, você pode revender um vestido desse a 189,99 na sua cidade. Pagando aqui apenas 55 reais, vem comigo. Mas se você achou barato, eu tenho mais barato ainda em alfaiataria. Esse modelo, por exemplo, ele é aquele com amarração no pescoço. Ele tem um drapeado na parte direita. Ele tem zíper disfarçado. Esse vestido em alfaiataria, você vai pagar 45 reais. 45 reais. Olha, esse é um Midi, né? Ele é um Max Midi também. Por 45 reais, tenho todas essas cores. Olha, a Miland, que é fabricante, envia para todo o Brasil. Mas você quer camisa no Tricoline, 3 peças por 100, vem comigo. Eu tenho chamise, uma das peças mais pedidas em várias cores. Gente, só a paleta de cores. Eu tenho no caque, eu tenho no off, eu tenho no rosa, eu tenho no verde bandeira. Eu tenho na cor nozes, eu tenho preta. A chamise custa apenas 45 reais. Esse modelinho aqui. Acompanha o cinto não, não é? Só a chamise. Mas tem uma peça que vai acompanhar a cinto e eu vou te falar. Por isso que não acelere o vídeo para vocês acompanharem tudo na íntegra, que eu vou mostrar a peça de 20 reais. Então, essa chamise é manga longa, tá? Você pode usar aí de várias formas, em sete cores. Mas não para por aí. Eu estou com uma camisa também no tecido Tricoline. Tricoline, você vai pagar 3 por 100 reais. E olha a variedade de cores. Está chegando reposição. Só está faltando aqui a off, mas temos todas as cores. Ó, 3 por 100 reais. Achou barato? Eu tenho mais barato ainda, vem. Sensação do momento é o macaquinho em alfaiataria. Gente, manga longa, ó. Lançamento outono e inverno. Manga longa. E é uma alfaiataria da boa, tá? E esse modelinho acompanha o cinto. É o diferencial das nossas peças aqui da Milandrick. Vira aqui, meu cinegrafista, e mostra que nós temos um zíper disfarçado aqui. Para você colocar a peça com mais conforto. Esse macaquinho, ele acompanha cinto. Você vai pagar 50 reais. Ó, tem todas essas cores. Tem o no mustada, tem o no verde, tem o no vermelho. Tem todas essas cores, inclusive no preto. E acompanha o cinto, você vai pagar 50 reais. Mais 50 reais. E olha, a Milandrick sai na frente porque é fabricante. Tem o melhor preço aqui do Braz. Você quer mais novidades? Vem. Olha, lembrando que esse macaquinho, ele vai duas cores de cinto, tá? Duas cores de cinto. Vem o cinto marrom e vem o cinto preto. Lembrando que ele não vem a cor do tecido. É nas duas cores que são tendência. Na cor marrom e na cor preto. Então você também pode escolher a cor do cinto. Olha, eu quero só cinto marrom. Eu quero só cinto preto. E a gente envia para você, tá bom? Vamos para o vestido macaquinho da Bia do BBB. Esse aqui, ó. Esse lindo. Ela tem a coleção de verão. Verão e nós já temos a coleção de outono e inverno, que é o de manga longa. Esse modelo a Bia tem usado bastante. Então, ó. 50 reais. Na cor xadrez, que eu mostrei todas essas cores, nós temos ele no liso também, que é esse modelo aqui, ó. 45 reais. Ele tem zíper no punho, ele tem zíper na parte de trás. A manga é manga princesa. E tenho todas essas cores aqui, ó. Tenho todas essas cores no liso, tá? No liso nós temos todas essas cores. Então, gente. A Milandre, que é aqui no Shopping Hotel Family, onde você pode se hospedar e comprar com segurança. E comprar com lojas que são fabricantes de credibilidade. Agora, vamos para as peças de 20 reais? Vem. Está se aproximando o Dia das Mães e a Milandre já tem novidades e promoção. Olha, aqui ele já colocou uma rara de promoção por 20 reais. Gente, ó. Essas camisas, se você for conferir os vídeos que eu gravei na última temporada, essas camisas custavam 35 reais. Agora, para o Dia das Mães, você vai pagar simplesmente 20 reais, 5 por 100 reais. Gente, isso aqui é para você ganhar dinheiro. É para você faturar revendendo essa camisa a R$69,99 e pagando aqui apenas 20 reais. E olha a variedade de cores que nós temos. Temos branca, temos preta, temos off, temos a maior variedade em cores para você faturar muito comprando direto do fabricante. 20 reais, 5 por 100. Cacá, como faz para receber esta mercadoria na minha cidade? Eu vou te revelar agora. Pedido mínimo a partir de 10 peças. Você pode variar os modelos. Olha, 10 peças enviamos. Zona de excursão, correia e transportadora. E se você quer comprar agora, a forma de pagamento, transferência bancária, depósito, o Pix, presencialmente dinheiro e Pix, tá? Então não deixe de abastecer o estoque da sua loja comprando aqui no maior fabricante do Brás. Beijos e próximo vídeo. Se você não faz parte dos grupos do Cacá, digita aqui eu quero e eu vou te mandar o link dos grupos do Cacá para você comprar com segurança e credibilidade das lojas que o Cacá do Brás indica. Então digita aqui eu quero e eu vou te revelar agora. Vem!